Oi, meu nome é Karen, tenho 29 anos, conheci a Cássia pelo Instagram, acompanhei ela durante um ano, vendo os conteúdos, e desde o primeiro momento eu já percebi algumas pequenas mudanças, só de ouvir ela falar pelo vídeo. E nesse ano, eu sempre acompanho as jornadas que ela faz, mas ainda financeiramente não era possível fazer a iniciação. Mas assim, por um milésimo de segundo eu pensei, ah, se for pra eu fazer, vai dar certo, vai dar certo. E aí, no outro dia, a Cássia me mandou uma mensagem no particular e eu fiquei, tipo, meu Deus. Aí ela falou, ah, eu vi que você acompanhou, colocou o seu e-mail lá, mas por que que não deu certo e tal? Resumindo, teve uma possibilidade, uma alternativa pra eu fazer o curso e eu não consegui nem acreditar, né? Mas começamos assim. E aí, eu era uma pessoa muito, uma mulher que negava muito o meu feminino, então eu era muito triste, era muito amarga, tinha muitos problemas com o meu feminino, talvez por conta das minhas feridas, Eu achava, no meu inconsciente, talvez, que ser mulher era ser frágil e eu queria negar isso a todo tempo. E sem perceber, né? Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E a minha vida era toda travada, era tudo difícil, era tudo muito pesado, era tudo muito sofrido. A minha aparência era bem assim, hoje eu me sinto muito mais feminina, muito mais viva. Parece que eu nunca fui quem eu era de verdade e hoje eu estou tendo a oportunidade de ser quem realmente eu sou. Eu consigo me olhar nos olhos e falar, nossa, eu estou construindo mesmo quem eu sou. E durante todo esse espanso, né, que a gente trilhou essa iniciação nos momentos em que tinha os encontros, era... não dá nem para explicar, mas assim, depois, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Eu consegui encontrar o meu caminho profissional, eu consegui me curar o meu masculino também, porque o meu masculino também era muito doente, eu não sabia me posicionar, então eu consigo me posicionar muito melhor. Na minha linhagem feminina houve muitas curas, muitos processos, Então, assim, muitas coisas mudaram, a minha parte profissional, praticamente muitas portas se abriram, eu consigo enxergar, né, vários caminhos e é tudo muito mais fluido, muito mais leve. E eu sinto que todos esses conhecimentos que a gente obtém da iniciação é uma coisa que deveria ser passada para todos, para todos. É um... É um... É um autoconhecimento, assim, muito... O que mais me encanta nessa iniciação é o poder que nos dá. O empoderamento de ser protagonista das suas próprias curas, você não precisa de praticamente nenhuma outra pessoa, né? No caso, teve a Cássia que nos orienta, mas ela abre muitas portas para que a gente possa sozinho, com as orientações que ela dá, com os caminhos, com os conhecimentos, sozinho você conseguir, sozinha, né, você conseguir fazer muitas mudanças. E as outras pessoas também percebem, falam, nossa, o que aconteceu que você está diferente, né? E aí você acaba falando para as outras pessoas e fica todo mundo assim, nossa, mas... Mas é visível. Então, eu acho que o que mais me trouxe foi essa alegria de viver, essa vitalidade, o encontro com o meu caminho, essa vontade de querer ser diferente, esse protagonismo de poder direcionar as minhas próprias curas. E eu sou muito grata por ter encontrado a Cássia. Eu não tenho nem palavras, nem palavras para descrever o que eu sinto, né? Eu penso sempre que você possa expandir cada vez mais todos esses conhecimentos que você passa com tanto amor, com tanto carinho. Muito obrigada por tudo, tá? E eu desejo que você alcance cada vez mais pessoas, porque realmente é algo que muda a vida de muita gente. Então é isso. Um beijão e até mais. Calma, não vai embora. Antes de tu sair desse vídeo, já deixa o teu like, te inscreve no canal para receber conteúdos exclusivos toda semana e ativa o sininho para ser notificada. E só mais uma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando as principais viradas de chave e aprendizadas que você teve com esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.